Beleza, vamos lá, atentaram legal para essa linha laranja aqui, foi a nossa linha de suporte em 2013, quando o apocalipse aconteceu lá, a gente teve uma correção de 70%, se não me engano, vamos dar uma checada aqui do topo ao fundo, tivemos uma correção de 80%, então olha só que bacana, se você acha que uma correção de 54% agora está sendo uma montanha russa emocional, imagina você passar por uma correção de 80%. E lembrando aqui que nessa época que surgiram os tweets daqueles grandes malucos que hoje em dia seriam trilionários, que os caras falam, o tweet do cara falando, ainda bem que eu saí do Bitcoin a 200 dólares, porque se não sabem que merda, ainda bem que eu saí a 200 e não saí a 65, que jogada, eu sou um mestre. Esse cara hoje em dia, se não tivesse saído nos 200, provavelmente ele estaria comprando o estado de, sei lá, de Minas Gerais, entendeu? Tipo uma parada absurda, o cara que vendeu nesse topo aqui, o que ficou na dúvida, disse, ah, será que eu estou comprando caro ou barato aqui? Cara, esse cara hoje em dia só estaria trilhardário, então é isso que eu estou falando, segue o mesmo raciocínio, assim, quando o Bitcoin estiver valendo 500 mil dólares, 1 milhão de dólares, você não vai ficar triste, você não vai ficar se martirizando, se você comprou em 30, comprou em 40, ou comprou a 20, entendeu? A pior entrada de Bitcoin é a não entrada. Assim, tem muita gente, cara, e tem uma piada interna do nosso grupo de amigos que é tipo, galera, olha só, ah não, pô, eu sou de mercado e tal, vou esperar cair para os 13, vou esperar, vai cair, vai cair, vai bater a moça, vai cair para 13, aí eu entro com tudo, vendo minha mãe, entro com tudo e aí vou ficar milionário lá em cima. Esse cara está esperando até hoje, entendeu? Então, não espere, cara, não espere chegar lá embaixo, não espera, tipo, ah, estou guardando aqui, estou fazendo minha fézinha aqui, vira investidor, torcedor aí, estou fazendo a minha fézinha para, pô, para esse aqui cair para 20, 25, que aí acabou com tudo, aí vai ser, aí eu vou ser o gênio, né? E cara, você é a última bolacha do pacote, não é assim que funciona, tá? Quem te diz que pegou topo perfeito e fundo perfeito está mentindo para você, com certeza, a não ser que ele diga para você que foi uma cagada absurda. Então, sabe, você nunca vai conseguir achar topos e fundos, quem te diz que sabe fazer isso? Mentiu assim, ferrenhamente, assim, redondamente. Então, basicamente, é por isso que é muito importante você entrar aos pouquinhos, mais uma vez, a dólar costa é a de galera, vocês que são novos aqui, parcela seu investimento, tá? Lembrando que isso é um conselho financeiro, né? Geral botando aí, pegando suas calças lindas, douradas, de gente grande, vestindo aí e entendendo que, na verdade, isso aqui não é uma recomendação financeira, eu só estou passando o que eu fiz, né? O que a gente fez no canal com o nosso dinheiro. Então, lembrando, isso é bem importante. Mas, cara, vamos supor que você tenha R$1.000, você para isso em R$20,00, sei lá, em 10 vezes de R$100,00, e toda vez por semana, ou toda vez por dia, sei lá, você que sabe, você compra um pouquinho ali, e aí você consegue tirar um preço médio legal, se o preço despega, você não está desesperado, na verdade, você pensa em comprar, se o preço sobe muito, você também não fica desesperado, né? Porque você está ciente que ele vai descer lá na frente, você vai conseguir equalizar essa entrada. Então, mais uma vez, botamos na ponta do lápis aqui, e um salve para um grande amigo meu, GC, e Ricardinho Bufara, que, na verdade, foram eles que abriram o meu olho a respeito de botar essa estratégia na ponta do lápis. E, cara, assim, são pessoas que estão no meio do mercado financeiro, são pessoas empenhadas em achar lucros. e, cara, assim, botamos na ponta do lápis, a estratégia que mais dá dinheiro, é isso, tá? É isso. Essa estratégia, assim, comprar e guardar, assim, talvez você ganhe muito dinheiro também, você vai ter muito menos dor de cabeça e muito menos trabalho. Mas qual é a parada? Quando você compra e guarda, você estipula determinados pontos da história que você está investindo, né? Aquele Bitcoin, vamos supor, vou colocar 10 mil hoje. Beleza, você vai colocar 10 mil hoje, mas vamos supor que você fraciona isso, e você se programa, né? Você coloca na sua vida. Lembrando que, cara, se você quiser ficar realmente muito bem com o Bitcoin, você não vai achar que isso aqui vai mudar a sua vida do dia para a noite. Você tem que ter, você tem que trabalhar, você tem que fazer suas paradas fora daqui. Se possível, você engloba cripto na sua remuneração, que é minimamente o que a gente está tentando fazer com o canal aqui. Mas cada um aqui tem a sua vida, já formado em outras coisas, trabalha com outras coisas, justamente para conseguir ter esse intake de dinheiro mensal, né? Ou, sei lá, periódico, para conseguir investir no Bitcoin, independente de qualquer coisa. Então, não ache que isso aqui, ah, beleza, vou entrar em Bitcoin, minha vida vai mudar amanhã. Não, cara. Na verdade, você começar a investir em cripto é muito legal, porque isso te coloca para guardar dinheiro, sabe? Eu comecei a guardar dinheiro legal quando eu pensei, porra, cara, sim, eu quero guardar dinheiro agora porque eu vejo esse dinheiro se multiplicando lá na frente. Quando você tem um horizonte legal desses, você tem um gás muito maior para guardar dinheiro, para fazer dinheiro, para guardar dinheiro, aliás. Assim, é muito difícil eu estar falando isso porque cada um tem a sua realidade, mas, cara, assim, de pouco em pouco vai-se ao longe mesmo, assim, mesmo. Eu tenho amigos que transformaram, porra, 80 mil reais em um milhão e meio, entendeu? Então, você é aquele amigo de um amigo meu, entendeu? É aquele esquema. Então, são coisas que... É tempo. Isso aqui é um jogo de tempo. Eu tenho que reforçar. Não posso cansar de reforçar para vocês aqui. Isso aqui é um game de ano. Não é um game de semana, não é um game de dia, tá? Vamos lá. Senta lá, Cláudia. Já falei o suficiente. Mas, beleza. Aqui, ó. Pescamos esse fundo, tá?